Eu tenho um carro com zero e modelo 95 Sou de fita, cacete e porreço através do cinto Ele é uma máquina de espantar, menina Quem gostar mais do meu carro é o Jorge da oficina Já faz um ano que eu não tenho um encontro Eu já não sou o James, tem mais desse carro Eu sou um monstro, mas agora eu já sei o que eu vou fazer Eu vou roubar o Mustang vermelho do Nelson Fiquet Eu vou roubar o Mustang vermelho do Nelson Fiquet Eu sei que isso vai ser a solução Eu vou roubar o Mustang vermelho do Nelson Fiquet Eu vou andar de convencível no eixão Enquanto isso eu vou passando vergonha no volante Eu amarrei o para-choque com pedaço de barbante A pintura se soltou e deu pra ver com ele É um carro massa, mas a massa é liberê E ainda mais solta a fumaça pra caramba Eu não sei nem como é que esse garro ano O nosso alho tá furado e tem lona na janela O eixo tá mais torto que a colher do univela Mas se eu roubar o Mustang vermelho do Nelson Fiquet Eu sei que isso vai ser a solução Eu vou roubar o Mustang vermelho do Nelson Fiquet Eu vou andar de convencível no eixão 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 Eu vou andar de convencível no eixão